Vamos lá? Então, chamar minha amiga Stefânia que a gente vai dividir a telinha e vamos falar um pouquinho de auto-maquiagem com vocês. Ai, gente, eu tô nervosa, porque é algo que eu nunca faço. Vamos lá, então, gente, chamar ela. Vocês fiquem, por favor, pra dar apoio moral pra gente. Oi, amiga! Oi, amiga! Tava morrendo de rir aqui. Gente, vocês têm noção que eu não faço nem maquiagem em mim. Nunca faço a auto-maquiagem, tipo... A hora que ela me chamou, eu fiquei assim... Como eu vou falar que não? Você adora dar aula de auto-maquiagem. Para maquiar os outros? Deixa eu pegar uma toquinha, peraí. Uma toquinha não, uma faixa. Oi, amigas lindas! Minhas amigas aqui na live, gente. Olha que vergonha. Aê! Ui! Eu tô suando pra tudo quando tem a live. Meu Deus, Murinha! Ai, Deus! Só tô tratando aqui a cadeira, porque essa cadeira que eu tava... É a cadeira que vai derrubar alguém em qualquer minuto. É nóis! Ó! Tá, quem não te conhece, que te compre! Tô preparada aqui, ó! Vivi, hoje não tem a pera, ó! Meu pai, gente, pra quem não conhece... A Estefânia eu conheci... Olha, isso aqui é uma pessoa que sabe colocar uma faixa. Entendeu? Conheci a Estefânia... Tem um chifrinho ali, amiga. Ó, arrumou um chifrinho. Peraí! Tefânia, quando a gente se conheceu? Foi num curso pro Rio, foi isso? Foi a primeira vez que tu veio no Rio. E aí a gente se conheceu. E aí é amor, né? Amor, amor eterno. Ai, não tem, né? Gente, vocês não acreditem que eu e a Estefânia, a gente tava grávida. Nenhuma das duas sabia que estava grávida. Eu tava com sintomas que... Eu tava achando que eu estava lá no Rio de Janeiro. E eu achando que eu estava grávida. E aí a gente foi pra um bar. E tomamos. Bebida alcoólica, gente. Foi mesmo. Não foi? Não, o mais engraçado foi a gente no elevador. Aí a gente tava descendo no elevador, lembro disso direitinho. Aí a mim virou... Niga, eu bem acho que eu tô grávida. Aí eu pra ela... Niga, eu também acho. Vocês acreditam nisso? A Vanessa já tinha falado pra mim que eu tava grávida. E eu ali, ó, nem tchum. Tava nem... Aí eu tomei bebida alcoólica. Eu e ela. Aí depois eu cheguei aqui em Curitiba. Fiz exame de gravidez. Aí eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Aí eu mandei mensagem pra ela. Aí ela falou, meu Deus, eu tô sentindo a mesma coisa que você. Eu vou fazer exame também. Ela fez exame de farmácia. Estava grávida também. Não queria acreditar que eu estava grávida. Uma loucura, gente. Vamos começar então a Estefânia. Ai, meu Deus. Tá bom assim agora? Tô sem chifre? Tá, tá melhor. Você sabe que eu não sou menininha, né? Então... Vamos lá, gente. Primeiro a gente limpa o rosto. É bom, né? De preferência. Ai, gente. Eu vou limpar com a minha nívia. Eu, como eu tomei um banhozinho, fôsse só de lencinho. Eu tomei banho hoje também, tá? Mas que horas era isso? Era o quê? Meio dia. É. Porque a gente é dessas. Engraçado que o Biel e o Pedro, eles têm, tipo, dez dias. Oito dias, né? De diferença. E, aliás, assim, era com o Biel nascer primeiro. Só que aí o Pedro foi lá e quis dar um desperto e passou o amigo. Lembra? Ele é apressadíssimo. Nossa, a pele tá suja, né, amiga? A minha não tá... Tá cagada, né? Um monte de live. Nossa, amiga. Tomou banho mesmo? Tomei banho, eu juro? Por isso que eu falo. Gente do céu, a gente toma banho, as clientes falam Ai, tomei banho, não precisa limpar, não. Precisa, sim. Que, às vezes, só da gente sair, pegar trânsito, as coisas, já acaba pegando algum pó, alguma sujeira. Pois é. O que que tu menos gosta, amiga, na automaquiagem? Não vale falar tudo. Da maquiagem? Ah, gente, sei lá. Eu acho que a parte mais difícil é que a base abre muito no meu nariz. Muito. Porque eu tenho essa parte muito oleosa. Tem até bastante cravinho. Ai, eu tô com filtro. Tá de filtro? Você está roubando! Ó, eu tenho bastante marcações no rosto, tá, gente? Ó, sem filtro, sem nada. E o meu nariz, ele é todo cheio daqueles pontinhos pretos que eu faço limpeza direto e não sai. Sabe? Uso um monte de produto. Gente, não sai por nada. Eu não sei mais o que eu faço. Você tem alguma indicação? Amiga, tem que dormir menos. É. Nascer de novo. Né? Ai, Deus, gente. Ué, cuidado por quê comigo? O Stefano... O Stefano, não. Vanessa. Gente, é a Vanessa que tá nesse Instagram? Da mãe dela. Vanessa, nem tava sabendo que era tu. Hidratante agora? Pode ser? Que eu não tenho bruma, stress? Qual hidratante que tu tá usando? Qual hidratante? Tô usando da Lancome. Ai, Rica. Mas foi a primeira que eu peguei. Não tem nada assim. Eu na humildade. Ai, eu gosto desse, sabia? Eu gosto pra caramba. Então, gente. Eu já fiz limpeza de pele. Meu Deus, eu não gostei não. Odiei. Queria sair de lá correndo. Me apertou muito. Eu não gosto de ninguém que me aperta. Principalmente no rosto, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente. Super hidratada, tá? Porque eu só vou fazer semana que vem, tá? Oi, Stefano. Tô primeira que você. Tá? Ó. Vou vir com o primer. Cara, quase não uso o primer. Você acredita? Sério? Eu também não. Mas eu só uso, pra mim, no nariz. Porque eu sei que é um... Sabe? O que que eu fiz do meu disfarce aí? Não entendi, gente. O que aconteceu? Ah, aquela... A Vanessa. A Vanessa tá com fake. Esfoliação de pó de café clara de ovo? Sério? Tá certo? Mas a clara de ovo não fica dura no rosto e na hora de tirar não fica arrancando tudo? Gente, igual... Gente, a minha amiga, tá até aqui na live. Ela fez uma máscara esses dias. Delineador do Mitchell. Ih, conta esse babado. O hidratante foi esse aqui. Mas foi o primeiro que eu peguei na gaveta, gente. Eu uso qualquer um, tá? Minha pele, pra isso, ela dá tudo certo, tá? Só a base que ela... A base da Estúdio Fix não dá certo com a minha pele. Dá uma raiva. Vocês não fazem ideia. A base da Estúdio Fix não dá muita espinha. Ó, passei o primer da Thaís Guerini, tá? Ela me deixou aqui na... Dia 2, eu acho. Não sei que dia que eu fiz o negócio com ela. Ah, eu gosto desse. É uma serinha, né? É, eu gosto desse aí, gente. Gosto bastante. Eu acho que dá super certo. Sabe em que eu gosto? Qual? Você não vai acreditar. Não. Magix da avó. Nem sabia que existia isso. Não sei se ainda existe, né? Mas eu gostava bastante, gente. Existe ainda, será? Mas eu lembro disso, tá? Mas Zena com água é bom também, gente? Então, a Nath que tá vindo, a Nath... Ah, tem que fazer e tirar que a pele fica top. Entendi. Amiga, tem que esperar você ou já posso ir? Pode ir indo. Aquelas bem assim. Acelerada. Não, eu tô aqui, tô no gás por causa da outra live, né? Ah, eu gostava de uma Gix também, tá vendo? Ó, vou usar agora então a... Base Velvet da... Eu acho que essa cor não vai dar pra mim. Vamos ver. Lembra a embalagem da... Atele Paris, né? É. Eu também achei que lembra a embalagem da Atele. Bem parecida. Deixa eu misturar essa aqui, essa base, porque vai estar escura, tá? Eu virei garota rubi-rosa igual a Vanessa. É, né? Ai, é verdade. Passar o produto com a mão deixa a pele oleosa. Ponto negativo pra mim. Eu também... Verdade. Porque a gente ativa as coisas. Eu tenho aquela parada de sua, muita mão? Menina, sério? Sério. Mas em mim eu não ligo demais com a sua mão, não. Em cliente é que eu não gosto de botar a mão. É, eu gosto... Eu coloco a mão só em mim também, né? Ó, gente. Como eu falei pra vocês, o cabuque eu só uso comigo. Eu queria baixar, mas achei. Vocês acham que deu certo? Ou ficou clara? Depende. A loucura. Não sei. Tô usando a primeira vez agora. Parabéns. Tipo, nem aquele testezinho aqui assim a pessoa fez. Menina, nem fiz. Eu tô elétrica. Ai, Deus. Tava falando da Clara, né? Esses dias uma amiga minha, ela fez uma máscara. Aquelas de cravo, que é só pra botar aqui. Sei. Ela botou no rosto todo. Meu pai. Pra tirar. Tadinha, cara. Deve ter dado um trabalho. Foi a gente... Não vou falar. Vou falar quem foi. Ó, gente. Parece que tá bom. É, então. Parece que tá bom. Só dei uma camada só. Ainda tá parecendo meus vermelhos. Eu vou ter que... Fazer uma camadinha a mais. Minha amiga Vanessa, tá bom a cor? O que que cai a pele, gente? Não entendi. A máscara. Ah, aquela que arranca? Aham. Vocês são loucas? Nem usam essas coisas. Faz uma depilação facial. Eu vi uma vez uma menina no YouTube que ela fez essa de Clara de Ovo. Por isso que eu perguntei. Mano, é aquela que arranca e arranca tudo os pelos, né? Aí, tipo... E a menina deixou endurecer, sabe? Só que eu não lembro se era Clara de Ovo ou era gelatina. Agora eu não lembro. E eu que não tô me vendo. Ah, tá. Agora eu tô me vendo. Pensei que fosse outra, hein? Não, é o carro. Estou bem cagada, hein? Ah, e a gelatina, Ana. Deve ser mesmo. Que o negócio endureceu. Ela não conseguia tirar. Vocês não têm noção. Parece aqueles vídeos daquela japonesinha quando vai cortar a franja. A franja faz assim... É, isso mesmo. Eu falei, cara, aí eu vou fazer no vídeo. Se eu fizer um vídeo desse pra vocês, vira isso, entendeu? Eu na vida. Tu vai com as põezinhas depois? Eu não. Vou fazer tudo com isso aqui. E a pele que lute. Vai ficar boa. Ah, entendi. Eu queria ver tu falar isso com a cliente. Lógico que não, né? Aí com a cliente é diferente. Nossa, vocês viram esse vídeo, né, gente? Muito louco. Gente, a minha rainha foi vídeo louco. Sabe qual vídeo que eu não esqueço? Qual? Aquele do japonesinho escorregando, escorrega. Ah, sei, sei, sei. Preciso achar aquele pra mostrar pro pessoal. Gente, é muito sensacional, cara. Gente, olha a pele. Ah, ficou linda. Vocês gostaram? Ela seca? Ainda não. Não sei. Não, eu achei que ela demorou um pouquinho mais pra secar. Sabe o que eu tô sentindo? É a primeira vez que eu tô usando essa base, tá, gente? Tô usando aqui com vocês. Ela não é uma base mate. Ela não é uma base sequinha, sabe? Então você sente que ela tá mais... Mais molinha, assim. Tá mais úmida, assim. Gente, quem quiser que eu mando esses vídeos pra vocês. É isso mesmo. Achei que ela deu um glow na pele, ó. Porque tá mega super iluminada. Nossa, minhas penugem, gente. Preciso depilar o rosto. Nossa. Deus me livre. Bota uma máscara dessa. Que vai depilar. Depila tudo. Ó, eu gosto do kabuki, geralmente, de usar por... Começou. Chegou. É eu na vida, derrubar as coisas, né? Quem quiser, eu mando vídeo, gente. Nossa, eu sou a dos vídeos. Meia-noite, eu tô lá vendo o Facebook. Da Nairana, tá? É a base que eu tô utilizando. Já que eu tô usando a base da Nairana, eu vou usar o corretivo da Nairana. Mas ele é escuro. Eu acho que não vai dar certo pra minha cor. Mais escuro que é baixo. Hã? Mais escuro que é baixo. Nada que a gente... A gente passa aqui, ó. Só um pouquinho, assim, ó. Ó. A automagueagem é sensacional, né, gente? Gente, mas eu sou a cheia das gambiarras. Vocês não têm noção. Eu tenho muito problema com esse meu nariz também. Ai, guria. Eu também tenho. Cuidado desse cantinho aqui, ó. Sabe onde eu esqueço de passar a base? Quando eu vou ver as pessoas que me avisam, aqui, ó. Putz, aí eu sempre lembro. Eu esqueço. Eu esqueço aqui, assim, ó. Aí tem hora que eu vou olhar, aqui tá sem. Que bobagem. Gente, eu sou... Vocês não têm noção. Nota zero pra mim fazer no auto maquiagem. Vocês não têm noção. Eu vou usar agora o corretivo da minha amiga, mas eu não vou usar direto no bastão, senão ela me mata, né? Vou de natura. Adoro. Ixi. Miga, entorquei teu negócio. Miga. Ai, Deus. Miga pro céu. É muito caro. Ai, pro céu. Gente, o negócio não pica mais em pé. Olha lá. Olha lá. Ah, meu amor. Tu quebrou o corretivo dela. Não, não quebrou, mas ele não para mais em pé. Você não para em pé porque quebrou. Esse aqui é da Vanessa, que ela não tá na live, então ela não vai ver. Já fiz ela. Vocês não contem pra ela, não. Ó, tá me fazendo chorar, vai borrar. Ai, meu Deus. Agora que eu faço com essa lágrima. Deu super certo essa cor, miga. Tá, meu Deus. O que que tu dá pra essa menina beber quando tu sai daí? Sei lá, mano. Com o que que eu vou fazer isso aqui agora? Esponja, né? Fogou? Será que dá certo com esse aqui? Ah, deve dar. Dá, gente. Olha aqui. Já é uma função tão corretiva. Nossa, ele é grosso, né? A Vanessa gosta de umas maquiagens mais pesadas, né? De pele. Eu ia falar outra coisa, mas o horário não permite. Desculpa. Não, aqui não tem. As crianças estão tudo lá com o Alexandre. Mas a mãe da Vanessa está vendo a live. Ai, desculpa. A mãe da Vanessa aqui é a Tia Rose. Gente, como é que esses aplicadores são tão sensíveis? Ah, é um aplicador que é sensível, né, Alexandre? Cara, tipo, ou eu que foi muito... Ó, tá reto, né? Aí eu só espremei um pouquinho, ó. Ó, gente. Eu tenho o da Bruna Tavares, tá? Esse mesmo aqui. É bastante a mesma coisa. Eu achei que esse da Vizela ele é um pouquinho mais... Como é que fala? Mais leve. O da Bruna Tavares eu acho que é um pouquinho mais grossinho, tá? E ele precisa de mais pó pra selar, né, amiga? É, então. Vamos ver. Nunca usei também. Eu tô usando um monte de coisa aqui que eu nunca usei. O da Bruna Tavares. Pior, eu ia usar o óleo... Esqueci. Ah, eu separei o meu. Que eu sabia... Não usei, cara. Não, eu usei a base da Ruby Rose. A Fios e o corretivo que foi na Natura. Ai, que legal. Ó, eu vou usar esse aqui da Hot Makeup porque eu não tenho outro aqui. Ou tem? Não, não tem. É sensível, né? O importante é que a Vanessa não viu. Como a Vanessa não viu, a gente não precisa pagar nada pra ela. Nem vou deixar salva. Tu vai te contar um cremoso? Ó, gente. Sua 29. Aprendam o local de coleção, ó. Vocês não fazem assim na automaquiagem? Eu ensino minhas alunas tudo assim. Eu vou com esse aqui da Bittarra, ó. É bastão também. Que cor que é? Ah, a cor que eu quiser porque eu não apagou. Que vai febrar meus lancome, o quê? A Vivi falou que ia usar a live de referência e eu já desisti. Como assim? Desistiu da gente, né? achar que a gente ia fazer alguma coisa séria. Ah, é? Nós, fazer alguma coisa séria. Nunca nem vi. Tu não gosta do blush, né, amiga? Mas vou passar. Porque às vezes todo mundo pergunta, Michelle, mas por... Nossa, estraguei o negocinho. Mas, Michelle, por que você não gosta? Por que você não gosta? Daí eu passo só para não ficar perguntando. Ah, entendi. Só para evitar a fadiga, né? Exato. Gente, olha, eu fiquei nervosa que sortei o óleo. Cara, não saiu. Fiquei bem nervosa. Eu acho que aquela paleta é para ficar para mim. Então, acabou. Olha, quando falou é, eu falei eu. O que vocês estão falando aí que eu não estou entendendo? Eu também não. Estou tentando fazer um contorno, mas o espelho está lá na... Gente, de vez em quando vai um pouco de base lá na minha lente de contato, aí eu não enxergo o que eu estou fazendo. De vez em sempre. Tá bom ou vocês querem que eu marque mais o rosto? Qual que está mais escuro, gente? Esse? Porque esse lado aqui eu estou sem luz. Vocês querem que eu coloque luz? Pera. Pera. Vocês estão enxergando bem também. A gente só escuta assim. Eu sou delicadeza em pessoa. No? E é. Melhorou? Gente, eu acho que está um pouco sujo aqui. Melhorou? Acho que está igual. Aquela que eu não sei. De verdade, não sei como as suas modelos conseguem ficar com tanta luz, gente. Eu estou com um ring light aqui na minha frente. Eu saio da light com as vistas ardentas. Sério? Eu tenho sensibilidade a essa claridade toda. Esses olhos claros, hein? Ah, é muito claro. E o Pedro, que quando nasceu, a criança nasce com o olho meio indefinido, né? Eu gosto dele ficar de olho verde. Pobre alma. Ficou que cor? Tá, da cor do meu, um pouquinho mais claro. Eu vou fazer um contorno no nariz, porque eu sei que você não gosta, mas eu gosto de uma rinoplastia. Pra que a gente não pode pagar a rinoplastia? Por enquanto, porque eu vou poder. Nossa, filha! Tu vai substituir o patatinho pra adaptar, amor. Eu vou. Jesus! Então, gente, pra segurar no nariz, eu passei um pouco de primer, né? Vamos ver se resolve. Vou falar pra vocês. Uma pequena chinelada, né? De leve. Quem não gosta de uma chinelada? Fala pra mim. As minhas amigas estão aí na live, adoram. Ai, gente, depois que a gente passa o pó, fica tudo bem. Pra quem não gosta de blush, né? Exatamente, Luciane. Você entendeu por que eu não gosto de blush? Porque eu faço isso. Usei o da Tracta, tá, gente? O hibisco, tá? Ele é em pó? Ai, gente, eu não tenho corretivo da Natura. Eu tenho que comprar. Ele é em pó. Por isso que eu dei essa chinelada master. Nossa, eu nem peguei iluminador. Que bagulho. Que bagulho. Eu vou usar um batom como blush, ó. Olha lá. Eu vou usar iluminador. Da Ruby Rose. Acessível. Eu sou acessível, meu amor. Olha lá, olha lá. Várias meninas que amam blush chinelada. Não vai dar certo isso aqui? Meu Deus. A pessoa abre a embalagem e fala. Não vai dar certo isso aqui. Cala lá, já foi na minha calça, já. Gente, isso aqui não é não. Isso aqui é pó, hein? Eu acho que eu não quero iluminador. Ah, não. É iluminador, sim. É só, depois da sua live, eu tô com a vida agora de usar batom como blush. Aprendi a usar esse, né? Porque, nossa, eu fui fazer uma live com uma amiga minha. Aí ela, aí você vem com batom e faz assim. Nossa, caguei tudo. Tá legal, né? Acho muito legal. Amiga, não tô vendo esse iluminador aí, não. Acho que preciso de mais iluminador. Muito pouco. Não te gosta de iluminador. Meu pai, você falou de mim de chinelada. Olha você, mano. Amor, vai passar pó, vai dar tudo certo. Não aparece na foto daí, né? Aham. Nossa, tem umas rugas aqui. Jesus. Tá, vou de blush. Paletinha quase morrida. Nossa, agora eu tô vendo alguma coisa aí. Tô passando... Você tá vendo? Olha só. Tá passando o clipe. É verdade. É a blusa que tá dando reflexo, gente. Vocês não tão vendo blusa. Meu pai do céu. Eu achando que eu tava arrasando, a Stefania foi lá. O que é? O que é? Iluminador? Qual que você tá? Tá no iluminador? Tô. Ah, vocês querem saber qual iluminador que é? Pera aí, gente. Mano, amo essa paleta. Gosto também. A minha tá toda esburacada já. Ó, eu usei o da Ruby Rose. Essa cor aqui. Ah, ele é solto. Isso, foi mesmo. É, quase foi. Eu usei esse aqui. E por cima, eu usei esse meu iluminador aqui, ó. Hum, qual cor que é essa? Brilhante. Deixa eu ver. Mas vocês estavam falando que não tava aparecendo, gente. Falei, vou ter que fazer alguma coisa. Passa mesmo, né? Ai, tô doida desse troço passar logo, gente. Gente, eu estou brilhando de longe. Vocês param de falar assim que vocês estão com inveja do meu iluminador, tá? Ó, surfista prateado. Nem tá tanto assim. É a luz, gente. É a luz. Uhum. Posso ir pro pó? Pode. Amiga, como é que você faz pra emendar uma live na outra e não cair? As minhas lives não caem. Hum, desculpa, é. As minhas lives, elas são contínuas. Hum, desculpa, é. Olha, tem um monte de invejosa aqui com o meu iluminador, cê viu? Hum, hum. Tô falando que eu tô igual um vagaluno. A Jani falou que tá igual a estátua do Oscar. Olha! Então eu tô chique! E com rubi-rose ainda, gente. Não é? Não, rubi-rose, barra... Com o teu pigmento, né? A gente também achando tá amarelo. Você? É. Imagina, amiga. O de pó. Amiga, tu já tá há quanto tempo sem ver tua mãe? Nossa! Acho que uns dois, três meses. É ruim, né? Nem me fala. Aqui eu ainda tenho a vantagem da minha mãe... Morar aí pertinho, né? É. Sim, é meu pó, gente. Ele tem uns brilhinhos, então ele fica meio acetinadinho. É, chata. Tu vai pra mim, Patrópolis, né? Porque aqui não tem nada, né, minha mãe? Te chamaram de Minho. De quê? Minho. Por que, gente? Faltava amarelinho um pouquinho. Ah. Cara, eu não sei por que essa bodega... Sei lá. A tua luz é amarela? Não. Mas é aquele ring light da Young Nuke. Mesmo branco, ele fica amarelo. Ué? Pois é. Mesmo... Ele tá todo no branco. Ah. Mas... E o batrinho, ó? Pouco pó, né, filha? Que eu passei. Eu vou passar um pouco mais. A gente não vai... A gente vai sair o quê? Vai pra casa. Eu não caso, tô em casa. É, eu vou pegar aqui pra casa. Achei que tinha alguém entrando aqui. Eu, hein? Tá sozinha? Não. Os crianças estão lá no parque. Ah, tá. Pode, Xande. Xande, eu trabalho... Vou usar esse pó aqui da Poá. Primeira vez, tá? Ah, vai com amor, tá amor? Viver mais blush do que amarelo. Vou do... Contorno da Bruna Tavares. Ai, que rica! Nem é. Vocês coçam aqui também, gente? Eu coço inteira. Nossa, faço maquiagem, eu começo a me coçar. Eu coço inteira também. Ainda, tu gosta mais de contorno mais marcado ou mais leve? Mais suave. Ah, agora já era. Já fez marcado. Sabe aquela pessoa que pergunta e faz o contrário? Já era. Só um pouquinho, ó. Tá. Amigo, esse é o Taupe da Bruna Tavares. O que que é, Michele? Ai, cara, tá coçando muito, velho. Nossa! Eu vou começar a me coçar de nervoso. Ai, já tá bom, né, gente? O contorno até a alma. Amiga, e o Brownie da Tati aí? Nossa, que saudade. Ai, muita saudade de vocês. Ela veio aqui em casa um tempo atrás, antes disso tudo. Cara, ela trouxe dois tabuleiros, amor. Dois. Sério? Sério. Tudo que eu queria nessa quarentena. Gente, eu vou pra casa. Semáforos todos vão abrir pra mim. Ai, que mentira, Vanessa! Mentira não! Mentira não! Rola uma verdadezinha. Miga, e o Rock? Rock? O Rock! Ah, o Orkin! O Orkin! Que rock, gente! Então, por enquanto, tá tudo certo. Tá tudo bonitinho. Até mesmo porque a maior parte dos eventos que a gente está vendo e que vai retornar agora, né? Eu acho que vou colocar mais um pouquinho de blush, gente. Blush não, iluminador. O que vocês acham? Eu acho justo. O que eu usei mesmo? Só pras invejosas que estão aqui na live, ó. Deixou brilhar. Gente, é meu iluminador, ó. Olha a Vanessinha usando meus produtos. Vanessinha! Milagre, né, minha gente? Que a pessoa esquece. Ela é dessa, gente. Ela esquece que ela tem uma linha de maquiagem. Ela esquece. É nóis. É nóis. Ai, vamos torrar um pouquinho de blush? Entendeu que eu vou fazer cagada agora? Hum, senhor. Melhor não, hein? Deus. O medo. Ó. Já deu? Gente, eu tô encacucada com essa budeca dessa liga amarela. O que que é óbvio? Gente amarela. Ah, amiga. Relate. Não, gente. Eu não vendo meus produtos. É incrível isso. Ah, agora foi ótimo. Agora... Agora ficou melhor do que nunca. Era a luz que faltava. Pô, eu tinha gostado. O que aconteceu? É só porque eu não tava me vendo, né? E aí, o pessoal tá falando aqui. Você viu que o Fael falou de alguma blusa? Ah, porque a blusa tá refletindo. Que era pra você trocar uma por azul clarinha? Alguma coisa assim? Então, mas no dia que eu usei azul clarinha, também tava ficando amarela. Porque ele falou que... O que que acontece? Acaba que o celular fica com tensão. Ah, entendi. Entendi. A luz é sempre uma luta. Toda a luz... Peraí. Lutou. Voltei. Ah, parabéns. Ele falou pra mim, da outra vez, que o celular, ele compensa por estar muito... Tipo, aqui é cinza. Aí, eu tava com a blusa azul, aí tava amarela. Entendi. Ah, deixa eu ver com a amarela. Colocar com a blusa azul, clarinha, no ring light. Ah, boa ideia. Tipo, igual tem aquelas plaquinhas, colocar no ring light. Boa ideia. Não tem nada azul aqui, né? Ok. Eu vou testar isso. Vou pegar uma camisa azul... Não, agora, né? Só pra tu lembrar. Ai! Maravilhoso. Não tem como, né? Ai, passa tão rápido, né? Cara, nem parece. Não tem como é 2017. Cara, eu vou fazer agora. Eu vou comprar um pano azul só pra encapar esse ring light. Faz o teste de uma camiseta primeiro, né? É. É. Eu acho que não tem camisa azul, claro. Pegada o Miguel. A gente tá reproduzindo a minha make? É. Pra ser, né? A proposta é essa. Então, já acabou. Agora é um cílios e tá ótimo. Ai, Cris, mentira. Que tu faz um esfumadinho no olho. Ai, é bem difícil a fazer. Ah, mas vamos fazer, então. Vou fazer minha sobrancelha. Tu conhece isso aqui, amiga? Ida. Qual? Isso é uma canetinha da Vult. Ai, não conheço, não. De sobrancelha. Não dá pra fazer pra trabalhar, mas pra uma maquiagem é ótima. Olha a paleta que eu escolhi pra fazer. Tu vai fazer o quê? Com esse azul? Tá me zoando, né, Stefani? Eu só adoro uma corzinha, amiga. Não vai tirar essa marquinha aí, não, né? Essa daqui? É. Precisa? É pôndra? Vanessa, pelo amor de Deus, gente, minha filha. Vai lá ajudar ela. Tu viu essa galera louca raspando sobrancelha, amiglis? Não. Gente, tem uma galera raspando sobrancelha pra fazer Fox Eyes. Raspando a sobrancelha? Vai pôr no finalzinho aqui assim, ó. E eu, hein? Tô pagando o micro. É SPC, gente? Que SPC? Eu também queijo aí. Quem tá devendo no SPC, gente? É SPC só pra contrariar? Será? Eu sei algumas músicas. É pra nós cantar? Nossa! Olha! Sabe que eu... Tava cantando com a... Com a Cacá, eu lembrei de tu cantando aquela música da Adriana e a rapaziada. Lembra? Nossa, é verdade. Adoro aquela música. Pode cantar, hein? Não, não consigo cantar e fazer delineado. Que delineado, bicho! Ah, é? É esfumado? Ai, gente. Ai, vocês ignoram, tá? Essa aqui, ó. A paleta. Essa mesmo que vocês estão falando. Eu sou muito dislexa. Vocês não têm noção. Aí, a cor que eu tô usando, ó. Essa aqui, tá? Ah, tá. Eu nem lembro mais da música. Ah, é até porque você também canta, Stefânia. Nem vem. Cantava. Ai, Deus. O que é isso, gente? O quê? Desbarulhada toda. É a cadeira. Minha cadeira. Tá, então tá. Sombra. Tô usando uma clarinha, ó. Bem clara, bem leve, natural. Vou usar um blush. Eu uso onde eu quiser. Beleza. Beleza. Gente, eu tô usando o celular de espelho. Vai dar ruim, né? Ai, nem consigo. Tava tentando ali, não tava enxergando o que eu tava fazendo. Ó, ó. Ó aqui, ó. X-Men. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ai, gente, que lindo. O sol tá lá no fundo. Tá acabando com a minha maquiagem. Ai, amiga. Mas que vista linda, cara. Ai, aqui é. A gente no outro não via. Não tinha essa vista. Tem gringo na live. Misericórdia, gente. Deus. Amiga, comporte-se, tá? Vou pegar minha bolsa. Aquelas assim. Vocês tão vendo tudo aí, gente? É, aqui. Caralho. Dei maquiar meu olho. Odeio. Eu também não gosto de maquiar meu olho. Porque eu tenho um olho que... Ele é pequenininho. E essa parte aqui, ela é mais inchadinha. Neste caso aqui, ó. É legal. Esse aqui, ó. É muito mais gordinho. Tá vendo, ó? Caiu um pouquinho. Tinha que tomar um pouquinho de um botoxzinho aqui, ó. Tu viu que agora tem uns fios de sustentação? Tu bota e puxa aqui, ó. Vi! Mano, Laís, eu vou fazer um especial 2020 pra gente lembrar de todas as coisas que aconteceu em 2020. Esse negócio da bolsa ficou marcado. Eu não gosto porque isso aqui é muito grande também, ó. Uma é mais caída do que o outro também. Olha que arranca. Ó. Eu vou aplicar um botox. Fica vendo. Ai. Tá me dando uns reflexos do sol. Tá abençoado. Eu vou aplicar aí agora. Au. Aqui eu nunca nem vi. Tem vários dias que eu não vejo sol. Sério? Sério isso. Tá nubladão? Cara, tem uns dias que tá nublado. Ah. Tá uns dois dias já. Uns três dias, sei lá. Ai, vamos fazer gatinho? É pra eu responder? Juro que é pra eu responder? É pra falar a verdade? Se vocês quiserem, gatinho, a gente faz. A gente e ela. Gente, eu com essa sombra meio... Essa blusa que é meio vermelha, meio laranja. Com a sombra que é meio vermelha também, meio laranja. Tá lindo, né? Olha lá. A voz do povo é a voz de Deus. Estefânia, você vai fazer gatinho. Você, né? Que deu ideia. Faz igual aquele do chá? Ai, agora eu lembrei da música. Da Adriana? Uhum. Agora? O que que tá passando? Uhum. O que que tá passando aí? Uma segunda cor. Então, qual? Que aí tu não mostra pras pessoas. Ah, tem que mostrar? Sorry, baby. É legal? Não tô acostumada a fazer live. Essa aqui. Ah, tá. Deixa eu pensar. Ah, você vai fazer a mesma? É. Verdade, né? Você falou que você ia copiar eu. Pelo menos eu assumo que eu tô copiando, né? Fica aí. Fica a dica. Fica a dica. Fica só a dica. Tá fazendo sua paleta. Gente, eu achei bem pigmentada essa paleta. Ah, e é verdade, né? Vocês estão fazendo junto comigo. Desculpa. É, tá vendo? Você falou pra galera separar as coisas e tá esquecendo. Ó, eu tô escurecendo o finalzinho, ó. Pra vocês verem. Eu não gosto em mim aquelas sombras altas, sabe? Eu gosto mais de quando ela fica só um pouquinho mais pra cima dos olhos. Mano, é pigmentada pra caramba. Eu tinha pego pra mim essa paleta. Será que eu vou ter que devolver? É boa de fumar? Aham. E olha que eu tô pegando pouco, porque eu tô fazendo em mim, né? Eu não queria pegar muito, mas caramba. Achei mega pigmentado. Cara, eu tô com uns negócio assim na pálpebra. Uns carocinho. Tá bonito não. Aqueles milho? É, é isso aí. Tem que operar, né? Que isso? Tem que operar? É, pra tirar. Mas precisa operar? Tem. Ué, vai querer tirar como? Vai arrancar a capinha? Sei lá. Pensei que tinha uma injeçãozinha que dava e ele caía. Ah, não sei. Tipo virruga, já viu? Que virruga tem os negócios assim. Olha, gente. Veja aí o que vocês acham. Tu gosta, amiga? De rosas? Ai, eu odeio maquiar meu olho. Puta merda. O que que eu fiz, Vanessa? Olha lá, ó. A esteticista de anota. Olha lá, tira com a agulha. Não sabia, gente. Sou maquiadora. Desculpa. Eu pensei que... A agulha também já é um problema, né, gente? Tem que rolar uma anestesia. Eu pensei que fazia cirurgia. Cara, eu tô usando essa aqui, ó. O fake da Vanessa. O que que você tá rindo de mim? Deixa eu ver. A Suisse Chocolate. Ah, sim. Essa daí? É. Não é, não. A do lado é a Suisse Chocolate. Pera aí que eu vou tirar da paleta. Pode tirar. Ah, isso aí não é Suisse Chocolate, não. Ó. Suisse Chocolate. Não tô vendo. Ó, tá vendo aqui? A gente até aprende. Não faz cirurgia. Tira com a agulha, tá? Pronto, gente. Desculpa aí. Gente, mas a agulha... Não dá dor, gente? Ah, hum, não doer. Vocês tão doidas. Mas dá anestesia? Tem que ter anestesia. Não, Vã. Mas eu pensei que fazia, tipo, em consultório. Tipo, não que a pessoa vai ser internada, entendeu? Sabe o que eu pensei que fosse? Sabe aquelas verrugas? Pode? Tipo, acho que tá ficando pior. Vamos voltar pra maquiagem? Obrigada. Obrigada. Não falo mais com vocês, tá? Vocês me deixaram profundamente chateadas. Ai, tadinha, gente. Vamos jogar confete. Mano, mudando de assunto. Essa sombra, ela é muito boa pra esfumar. E vocês tão me falando que não dói? Com agulha. Ai, gente. Não consigo acreditar. E nessa área aqui, não dói? Cara, e eu tô cheia. Nesse olho aqui, então. Eu tô cheia. Vai fazer uma agulha. Vai enfiar uma agulha no olho dela. Não dá anestesia e não dói? Ai, gente. Eu não faria, não. Nossa, eu tenho muito medo dessas coisas. Vocês não fazem, nós estamos. Rieti fez coisa de esteticista, né, Rieti? Podia tirar meus meninos. Gente, ô, Vanessa, faz um favor pra mim. Fala com o meu irmão. É, para o meu irmão. Eu vou te dar. Desculpa. Ele tá me esperando, mas eu tô na live. Eu vou demorar um pouquinho ainda. Você pode me mandar mensagem pra ele? Pra mim? Que ele não para de me mandar mensagem. Olá, Fá. Agulha de costura, outra. Meu pai do céu. Não, é pra mandar pro meu irmão. Ah. Mateus vai fazer meu contrato em nome de Jesus. Ô, amiga, você não adquiriu o curso? Oi? Você não adquiriu o curso? Dele? Ah, o teu! Olha, gente. Tá bem sequinho. Acabei de lembrar, Júlio. Ó, já secou completamente. Mas ainda tá com o viço, né? Tá com o viço. Quantidade de iluminador que eu passei aqui, minha filha. Se não tiver com o viço. Ai, gente. Achei mega pigmentada. Mega mesmo. Tu botou outra sombra aí? Não. Só esfumando. Ah, tá. Vai esfumar agora até 2021. Olha esse iluminador, meu amor. Que ela esfuma. É ela que me ensinou, né? Esfumar. E ela fala assim, ah, se você acha que tá bom, esfuma mais um pouquinho. Exatamente. Gostaram, gente? Que, gente? A Rosiane falou assim, fiquei curiosa. O que vocês tiram com a agulha de costura? Eu não tiro nada, hein? Ó, gente. Falar pra vocês agora. Presta atenção, Stefânia. Mano, amei essa cor. Vocês gostaram dessa cor pra mim? Gostei. Tá na palheta? É dessa aqui, ó. Essa palheta eu paguei baratinho, gente. R$22,00. Aí deve ser mais barato ainda. Que isso? Eu achei tão fofinha. Ó, e deixa eu falar pra vocês que eu comprei ela por causa da capa. Eu acredito. Nunca tinha usado. Parabéns. A Vanessa, não tirem com a agulha de costura. Ó, eu vou colocar aqui e vocês dão print, tá? Eu não sei dar print em live. Eu fico com medo de sair. Alguém me manda pra gente depois. Obrigada. Eu comprei na Stal aqui em Curitiba. E, gente, eu comprei só por causa da capa. Eu falei, cara, é muito linda. Aí, essa semana, eu tava olhando um grupo no Facebook de maquiagem. Eles estavam elogiando um monte essa palheta. Falando que era super pigmentada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tinha live aqui com a Tepha, né? Aí eu falei, olha... Avisou o meu irmão, Vanessa? Gente, não vou fazer não, Vanessa. Pode deixar. Ah, eu não falei o que eu ia fazer. Ó, eu vou pegar uma dessas cores aqui, ó. Tem essa cor, esta cor, e essa aqui, ela é acetinada, né? Ela é meia cintilante. Cintilante. Ela é cintilante. Aí, eu vou vir com um pouquinho do fix, tá? Eu vou molhar um pouquinho o pincel, tá? Não vou molhar direto, tá? Sério, Dai, por que você não gostou? Me fala. Bem pouquinho. Esta aqui, ó. Eu vou primeiro usar esta, e depois vou fazer transição com esta. Tá. Então, eu achei mega fácil de esfumar, gente. E olha que, em mim... Eu tô falando sério agora, tá? Não, tô zoando. Em mim, eu sinto muita dificuldade pra esfumar meu olho, por causa que ele é mais caidinho, sabe? A de produtos, vai, gente. Essa de auto-maquiagem, acho que não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Ai, gente, não sei qual que eu coloco aqui. Ele respondeu af? Oi? Meu irmão? Hã? Meu irmão respondeu af? Ah, Sil, tá na live, gente. Silvana tem um sorriso lindo, né? Nossa, cara. Quem é? Silvana? De ontem? É? Silvana! Ai, gente, precisa fazer outra live. Silvana, eu já falei pra ti, né? Meu Deus. Nossa, gente, ó, ficou mega... Fala pra mim, Sil. Eu sou ou não sou melancólica? Ai, eu queria saber o meu, gente. Miga, vou de pigmento classic. Da gripe loucas por maquiagem. Ué, mas você não vai fazer igual eu? Mas eu não tenho essa paleta boa. Ah. A gente trabalha com as adaptações. Olha, gente, que mega iluminado que ficou. Vou fazer igual tu com as minhas adaptações. Olha, eu tô com medo. Ó. Uau, gostei. E agora? Qual que eu vou, hein? Ó, gente, agora eu queria fazer uma pra fazer transição. Tá vendo? Com esse clarinho, com esse aqui. Eu tenho duas opções. Ou essa, ou essa. Eu gosto mais da outra. Dessa daqui. Dessa? Eu gosto. Dessa aqui. É. Dessa aqui. É. Eu gosto. Tá. Não era que eu tinha pensado em colocar, mas tu... Então coloca, amor. Nossa, mas tá muito adiantado. Eu tô aqui no primeiro olho ainda, gente. Ah, Sil, que pena que é rapidinho. Ai, beijo, sua linda. Ela é muito bonita, gente. Fiquei maravilhada ontem. Com a simpatia dela. Não conhecia, amiga. Eu vou agora com o lavinho. Que é rodinha. Vou fazer transição. A Josi, ela vai escolher a outra. Pois é. Ela vai acabar botando a outra. Eu já tô ligada. Já tô colocando, já. Ah, obrigada, Ana. Eu sou um docinho às vezes. Mentira. Arrasou, amiga. É da Grife, loucas por maquiagem. Conhece? Conheço, não. Muito boa. É bom? Bem bom. Ó. Ai, fica entrando na minha lente de contato. Eu fico com os olhos adentro. Eu também achei que ficou melhor. Porque, ó, eu tô passando essa daqui e ela parece que não tá fazendo uma transição bonita entre as mães claras, sabe? Tipo... E aí eu passei aquela outra, ó. Ela fez isso, ó. Conseguem ver, gente? Aham. Nossa, amiga. A gente tem umas pessoas invejosas aqui, né? Ela tá falando da Vanessa, gente. Fica na live só pra falar mal de mim. E detalhe, usa a conta de outras pessoas ainda. Na sua live que você teve com ela? Eu fiquei elogiando. Não, e eu vou ter que fazer outra porque não ficou salva. Nossa, sério? Sério. Se ficar boa. Se a nossa maquiagem ficar legal, eu vou colocar no YouTube. Jesus! Pera aí que eu vou até fazer um borrão aqui que aí não vai ficar bom. Aí você vai ensinar como consertar. Aí, gente, eu gostei mais assim, ó. Com a outra. Vocês conseguem concordar comigo? Nossa, me chamou de falsa. Eu? Vanessa, né? Ela tá com inveja. Amiga, vem cá, amiga. Você não tá tão longe assim. O que vocês acharam, ó? Tá vendo? Eu achei que ficou melhor, né, gente? A transição ficou muito melhor. Então, ó, pra quem tá chegando agora e tá perguntando da pálpebra gordinha igual eu tenho, pra quem tem a pálpebra mais gordinha, a gente tem que subir um pouquinho, né, gente? Porque se a gente não sobe, a sombra um pouquinho, não consegue ver na hora que tá, né? Porque senão perde tudo. Por exemplo, quem tem a pálpebra assim igual a minha, o meu olho é bem diferente da tefa. Quem tem a pálpebra igual a minha, não dá pra fazer delineado. O meu olho é bem diferente da tefa, o meu não, porque, ó, um pouquinho dá. Dá sim. Não, você não quer fazer, mas dá pra fazer o teu formato de olho. O meu olho não dá pra fazer, ó, porque se a gente faz delineado, a gente perde tudo que a gente fez. Perde tudo. Ou seja, eu fiquei aqui duas horas esfumando, vou fazer delineado, perdi. Não vai ficar mais ali, sabe? Essas transições de sombras que eu fiz. Aí, geralmente, a gente sobe a sombra mais pra cima. Mas eu, Michelle, eu não gosto de subir muito pra cima. É algo meu, tá? Eu gosto de sombras mais baixas. Que a pessoa, na hora que ela tá falando comigo, igual aqui a gente está falando, a gente vê que tem sombra, mas não que está muito alto. Coisa assim, tá? O que mais? A da Estefânia dá pra fazer delineado. Só que, dependendo do delineado que a gente fizer, também a gente perde um pouquinho, porque, ó, Tefa, fica olhando reto aí. Só não pode fazer um delineado muito, muito, muito grosso no final. Exatamente, ó, por causa daquela parte ali. Então, tem que ser um pedacinho, um pouquinho, mas não tão grosso também, né? É, porque aqui acaba virando uma vírgula, porque meu olho... Exato. Então, a gente acaba tendo que tomar um pouco de cuidado por causa desse formato. Outra técnica que fica boa no meu olho, é... Sabe Smoke Glam? Quando a gente faz aquele esfumado com marrom, e aí a gente vem e coloca glitter ou um pigmento. Fica lindo no meu olho também. Eu gosto bastante, tá? Eu quase não maquio meu olho. É, então, Rosiane, tem gente que gosta de sombra bem lá pra cima. Eu não consigo gostar nem pra fazer modelo, não... É algo meu, assim, que pra mim parece que tá sujo. Eu michele, tá? Mas eu acho bonito as maquiagens, tudo, mas eu não consigo colocar porque eu acho muito assim, tá, sabe? Muito impactante. E eu acho que como eu sou um pouco mais recatada e do lar, eu gosto de algo mais... Ela falou no sério agora. Eu acho que eu prefiro algo mais discreto, algo mais suave, tá? Vamos fazer embaixo o colorido ou embaixo o marrom, gente? Como que vocês querem? Fala marrom, fala marrom. Você para com isso, Stefânia. Você toma vergonha de tacar, hein? Nem parece que é pupila, Paula. É. É mesmo? Ah, exatamente. Então, assim, eu não consigo ler teu nome aqui. Ikiribe, não sei. Então, assim, se você não sabe muito até o ponto... Na verdade, você pode subir até onde você quiser com a sobrancelha. Quanto mais a gente sobe na sobrancelha, a gente vai dar um ar mais... Até, inclusive, mais poderoso. Vai ficar um olhar mais dramático. Você vai se impor mais porque ele vai ficar mais maquiado. Eu gosto de algo mais discreto. Eu não gosto de algo... Tanto é que vocês veem que é uma maquiagem colorida que eu fiz, mas mesmo assim não é aquela maquiagem pesada ou que você olha para mim e tata super rosa lá em cima. Não. Eu consegui não subir tanto justamente para dar um... Deixa eu acender a luz aqui, gente. O sol está se pondo lá, ó. Eu estou apaixonada. Gente, vou providenciar amanhã com paninha azul para eu botar ali no meu Ving Light. Amanhã não. Daqui a pouco. Vocês querem o quê? Colorido? Ou marrom? Ah, elas não conversam com a gente. Não, porque está tudo aí com cara de paisagem. Está todo mundo vendo a gente errar. Marrom, colorido. Colorido. Olha. Tomara que funcione. Se não funcionar, finge que eu nunca falei. Palhaço. Ai, Deus. Eu vou fazer. Assim que passar a cabalagem, eu vou fazer. Aí eu te falo. Ai, tomara que dê certo, porque eu não aguento mais, gente, essa oscilação de luz. O que você está passando aí, parente? Lápice marrom. Ah, tá. Nossa, passei lá na minha lente de contato agora. Parabéns, filha. Parabéns. Então, estou sem lápis marrom aqui, mas vou de... Ih, gente, pegou na minha selada, de batom. Calma, gente. Eu vou fazer colorido. Calma em coração. Vou de batom, tá? Batom marrom. Gente, vocês sabiam que a Estefânia também canta? Canta, sim. O Panameneh Gale saiu da live. Saiu da live e deu a entrada com a Vanessa. A gente podia fazer live com três pessoas, né? Seria muito massa, né? Eu podia. Ó, vou usar esse batomzinho aqui, ó. Da Eudora. Só que, Tefa, ó. Eu trouxe até aqui no meio e aí deixei esses pedaços só esfumados, tá? Tá. Eu já falei que eu vou fazer colorido. Calma! Sai como elas são nervosas, né? Oxi! Olha que legal! Tô bloqueando aqui a Rosicléia. Ai, gente, tem muito tempo que tá no canto. Rosicléia saiu da live. Eu cantava na igreja. Tá vendo como ela cantava? Eu também cantava na igreja. Não cantava nos bar nas noites, não, Cântia. Foi só na igreja, minha filha? Eu saí? Não, saí não. Obrigada. Ó, primeira cor é aquela cor mais clarinha, tá? Vou colocar aqui. A rosa? É. Gente, vou pensar se eu vou cantar. Tô tentando lembrar a música. Canta, gatinha. Canta. Canta. Que música que você sabe? Cara, eu sou sem música da igreja. Meu pai. Cantar um louvor aqui eu vou chorar, entendeu? Adorei a live de ontem? Quem fez live ontem? Você! Ah, é, né? Cacilvante, farsa. Oi? Ai, gente. Minha cabeça tá, ó. Pera. Canta da Adriana e rapaziada, então. Nossa, aquela é muito antiga, né? Ah, mas... A gente recalhe a idade. Não tem problema. Sandy Júnior, meu pai do céu. Nossa, o Sandy Júnior jamais cantarei, minha filha, com aquela voz da Sandy. Ah, agora eu vou cantar essa aqui, tá? Tá. Eu vou com os pigmentozinhos. Ai, eu fico tímida. Nem lembro mais de como é que é a música. Qual? Da Adriana. Que ela não vai me dizer adeus, meu corpo já te esqueceu. Gente, mas então a gente não dá pra falar da mesma, Adriana. É a mesma, sim. Ah, é. Gente, essa parte é muito difícil de não abrir a boca. Vocês não fazem ideia. Ai, pode ser gospel, ó. A Débora deixou cantar a música gospel, porque eu não lembro dessa música ainda. Ai, tem uma gospel que é muito bonitinha. Aquela Casa é Sua. Qual? De quem? Ah, peraí. Alguém sabe, gente, a letra daquela Casa é Sua? Nossa, gente. O que eu fiz aqui? Ah, é só o lápis. Dupla rosa e rosinha. Caraca! Eu lembro. Praticamente, né, gente? Ah, isso mesmo, Vivi. O que mais que ela é? Sabe essa, Stefani? Qual essa casa? Ah, essa eu não sei, não. Do que, irmão? Não sei, não. Não? Não. Eu sei qual é a música, mas não sei cantar. Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Essa não é? Jesus Ai, essa música é tão bonita. Ela é. Eu gosto muito das músicas da... Da Aline Barros Nossa Eu não sei muito É pra confessar pra você, mas enfim Gente, um dia, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode marcar, tipo assim A gente brincar de música Uma fala uma letra, assim Uma palavra E aí a gente começa pra lá cantar o nome Nossa, acho muito massa Eu acho muito massa isso Eu gosto Ó, o final agora eu vou com essa aqui Tá Ai, muito linda essa música, Vivi Apareça Que seu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Ai, muito linda A gente vai começar a chorar aqui Quero Ah, sabe uma que o Miguel gosta muito? Ah Aquela, o Oceano Sei não Ai De concentrar Aquela da... Do Queimau também Sua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Ai, pera! Ai, que bonitinho Cara Eu vou chorar Ai, lindo Essa música é muito bonita O Miguel gosta muito Ó, gente Eu coloquei a última cor Só pra fazer o acabamento aqui no final Tá? Essa aqui Tá Ah, sabe uma que tu vai gostar muito Da... Do mesmo grupo que canta essa da casa? Vou te mandar depois Ai, beleza Ela fala assim É Fez-me aqui Tantas fraquezas Diante da tua grandeza Esqueci o resto Ai Olha que vaca, gente A gente cantando música de Deus é a outra Ai, que vaca Parou, por quê? Ah, mas ela é muito linda Ela fala Ai, muito linda Ai, muito linda Ai, gente Cadê o coração? Ai, eu não consigo dar coração Coração aí por mim, gente Ai, linda, Tepa Por Deus Eu amo música É um convite, né? Ai, vamos cantar aquela lá junta? Qual? Que a Vivi colocou aqui Qual que é? Eu acho que a minha voz que atua Vai ficar tão bonita Ouvi, copia aí de novo Aquela parte do apareça Ai Eu esqueço da música Começa aí que eu embalo contigo Eu preciso ver aqui O que tá escrito Porque Alguma coisa que apareça E o teu nome cresça Isso Mas também a gente só sabe essa frase, né? Então, tipo assim Vai, Vivi Vai escrevendo que a gente cresce Nós é assim, entendeu? A gente cresce, não A gente canta A gente canta Ai, ó Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você, Jesus Deixa eu... Tá, então deixa ela escrever mais uma Duas ou três Aí a gente vai Aí amiga, vai lá Vai que é tua que eu vou contigo Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça Que o seu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o seu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Ai, chega, gente Não vou chorar Meu Deus Tão feitosa Fabrício, meu filho Quanto tempo Assim, do nada Assim, na música Assim Perdi teu contato Depois me chama Por favor Ai, gente Só sei o refrão Essas partes Eu não sei não Não lembro agora Cabeça Eu não sei não Que bom que o celular de vocês Não grava, entendeu? A gente está... Virou a cadeira Ai, meu Deus Eles viraram a cadeira Eu quero ver o time de quem que eu vou Gente, ó Terminei aqui O que vocês acharam? Ih, eu que não sei Se está mostrando Esse negócio aqui É esquisito Estava Mas aí você baixou Ai, desculpa Miga, engrossa Esse negócio aí Mais embaixo Deixa mais grossinho Você está fazendo Muito piquititico Posso ir para os cílios Para vocês rirem de mim? Pode ir Que eu vou engrossar aqui Make voice Brasil Gente, quem mais que canta também É a Dani Sabe a Daniela Gleice? Meu Deus Sério Elas cantam muito Elas não, né? Ela Ela canta muito Sério Tem até uma música Que ela cantou Que eu adoro Que é a da Lini Barnes É? Aham O que é isso, meu filho? Atrapalhando minha live Aquela música que ela cantou É maravilhosa Acho que é muito boa Para o momento Que a gente está vivendo Nem sei que música que é Olha, Fabrícia Eu não tenho nem cremer mais Vou ter que usar o concorrente Aqui, ó Eu acho que isso não vai dar certo A maquiagem estava linda até agora Perdi os cílios Olha que barbaridade Vou ter que usar o outro Esse aqui não dá não Muito feio Aqui grava o quê? Vocês param com isso de falar Que a Maqui grava, gente Vocês estão me deixando nervosa Nem falo Primeiro Essa luz estourada na minha cara Não, mas acho que não está tão agora Mas eu não estou vendo tanto É que antes eu não estava conseguindo Estava conseguindo te enxergar Por causa do sol Estava batendo direto aqui Estava bem ruim Está bom, titia? Olha A palheta, gente Que vocês me perguntaram É essa aqui, olha Eu paguei na Estal Aqui em Curitiba Vinte e dois reais Cara, eu fui aí já E não consegui ir na Estal Sério? Não, está fechado, minha amiga Ah, é quando você veio, né? Aham Verdade Final de semana Eu nem demorei para ficar Dessa vez que você vim Tem que trazer as crianças Nossa, eu te imagino A Biel e Pedro Sangue de Jesus tem poder Não, Biel e Pedro E Pedro e Miguel, né? É Exatamente, gente Porque tem isso Não basta ter um filho junto O filho tem que ter o mesmo nome E o Biel ia ser Miguel, né? Pensei Foi um dos nomes que pensamos Vou usar a sacola aqui, gente Para não sair por nada Você tem a sacola, Fabrício? A gente já faz um momento De uma cotação aqui agora No online Ao vivo Que eu estou usando Da minha amiga parceira Vanessa Que ficou quieta Deve ter ido comer Opa! Eu vou com a Du Porque senão Eu fico uma semana Com cola no cílio Ah, então Mas a minha Du está ruim Por isso Eu descobri Que eu acho Que eu tenho alergia A essa da telheparite Sério? Pior que tem várias pessoas Que tem alergia nela mesmo Sabia? Ah, você está aí, minha amiga Eu usei a minha cola, tá? Pode ficar sossegada, amiga Aham Sei Ó, o Fabrício falou Que ele vende Mas está em falta Poxa O que você tem aí Para vender para nós? A louca O que você tem aí Para dar para a gente Fazer parceria, Fabrício? Fazer um sorteio Na live Gente, para colar os cílios Coloquei bastante cola Porque a gente gosta De unir os cílios Da modelo junto Mas eu esqueci Que eu não sou modelo Então eu coloquei demais Aqui, ó Vai dar nhaca, né? E aí eu primeiro começo Pelo cantinho interno E vou indo Com o olho um pouco aberto Sabe, ó É que eu não consigo Mostrar aqui para vocês Mas é uma loucura Isso aqui O Fabrício falou Que tem cílios 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 Aí a gente A gente não pisca Para os cílios Não descolar, entendeu? Então a gente faz Aquele negócio assim Quantos segundos A gente fica sem piscar? Com esse monte de luz Aí aparecendo no teu olho Como é que tu não pisca? Porque eu não estou Olhando para a luz Eu gosto de usar Essa pinça aqui, ó Eu só consigo Colar cola Mano Mano Não consigo usar Essa pinça Você acredita? Eu só Não consigo usar Ó, gente Vou dar uma dica Para vocês Essa dica é de ouro Bem besteira Não Quem gravou, gente? Eu não entendi Ela gravou o que? Eu vou usar essa cola aqui Que eu acabei de comprar Aqui na vendinha da frente Não é a cola da minha amiga Vanessa Só para te falar Gente, a dica é o seguinte Eu pego a bundinha Do... Como que é o nome disso aqui mesmo? Da pinça Gente, Ana Eu quero Ah lá, a Cacá chegou Bota a Cacá para cantar Ih, vamos parar de falar dela Ó, coloca um pouquinho de cola Na bundinha, ó E aí Tira um pouco o excesso E aí eu vou penteando Gente, arrasou Vou fazer isso Sabe por que eu faço isso? Por cílios descolar nunca mais Não, então eu vou fazer Você sabe qual que é o nome da Cacá? Eu não sei Cacauê Ai, não aguento Ai, Deus Eu crente que ela ia falar, cara Verdade Eu não sei como é que é o nome da Cacá Qual é o nome da Cacá de verdade? Cacá Webba? Não, não Ah lá, ela não está acreditando, Cacá Eu estou falando Olha lá, eu estou lacrimejando de rir Não está colando É, então, ó Quando a gente faz isso A gente vai prender com os cílios de baixo Mas, gente Isso aqui depois para sair Você reza porque não sai, entendeu? Caraca, você puxa Sai os cílios teus Só para vocês verem como ficou colado Vocês já fizeram isso, gente? Essa é a minha dica? Eu estou fazendo agora Faz, miga Depois você me conta Eu gosto de fazer isso em noiva Pô, mas é uma boa, né? Porque daí não descola nunca mais Eu vou ter que botar um pouquinho de cola aqui no cantinho Ó, gente O que um cílio faz uma pessoa? Né? Detalhe que esse meu olho é menor Me dá uma raiva Amigo Eu também Eu tenho o olho Você tem o olho menor que o outro também? Tem um que é mais caído também É? É? Aham Esses dias eu vi uma foto minha E falo assim Ah, mas esse teu olho está meio fechado Ah, sim Depois para tirar, gente É um inferno Ó Esse meu olho aqui é sempre maior Parece que eu estou assim, ó Sabe aquele olho que não pisca? Tem foto que eu fico assim Ah, raiva Ih, Cacá Não comece, hein? Eu vou fazê-la aqui, Vivi Onde você estava, Viviane? Que você perdeu a dica Gente, vocês perceberam que eu demorei muito para me maquiar? Por isso que eu não faço maquiagem todo dia, gente Ô, Cacá Quantos minutos de live que é, gente? Estou aqui, o negócio não acaba nunca? Não Eu não entendo essa live, gente Se eu tenho uma live infinita assim Eu não ia prestar Já falo pra caramba Seis horas? Sabe a super live? É hoje Uma emendada na outra Cacá, você acha que a gente consegue depois colocar de auto maquiagem também no YouTube? Ai Estou chorando Ai, amiga Não se emociona Gente, aí é assim, né? A gente sempre tem um lado que a gente é bom e um lado que a gente é ruim E eu não sei colar cílios desse lado Ah, meu Deus Então Licença aqui Não, Cacá Fala Cadê minha amiga Vanessa? Vanessa A Vanessa está tão quietinha, gente É, na tua live Estava mal participando Estava ali dando apoio moral O Matheus está esperando? A Vanessa não avisou ele? Ai, gente Ele é novo O que você está me excluindo da tua vida, Vanessa? Gente, vou pegar o ventilador para tentar meu olho Não para de chorar Ó Acho que colei Gente, ó Vou falar a dica agora, tá? Colei aqui os cílios, ó Ele ainda está Dá para ver o meu cílios e os cílios Tá? Gente, o Matheus está te esperando aonde, gente? Ele está me esperando ainda, Vã? Ah, ele falou um monte? Ih, já estou chorando, gente Ai, não acredita, Stefânia? Olha lá Por que você está chorando? Os cílios Ficou emocionada comigo, gente Olha a dica aqui, tá? Peguei a pinça Coloco um pouquinho aqui Da cola Tira um pouquinho O excesso, tá? E aí eu vou vir penteando, ó Como se eu fosse se grudar Olha lá Nele todo, tá? Olha, eu vou dormir consigo Só não falo para a gente fazer esse desafio Porque eu durmo geralmente de bruxos Imagina como que vai ficar, né? Cara, eu não consigo dormir de bruxos Minha posição preferida Desde a gravidez Ah, é É ruim, né? Até desacostumar Aí é ruim para tirar depois, tá, gente? Nossa, para tirar Dá um trabalho Ó, gente Não Quando você passa depois a máscara de cílios Na verdade, tipo Você nem precisa muito passar A máscara Porque ele fica quase todo unido Então já está quase que todo pretinho Não está mais branco De alguma sujeira, alguma coisa E na hora que você vai passar a máscara Passa normal Não embola nada, tá? Eu imaginei que fosse passar o rímel Mas Só tem que tomar cuidado agora Por exemplo Que já secou E aí Eu passei, ó Daí ele dá uma grudadinha Aí às vezes eu faço isso também Em mim eu faço isso Porque Vou ser bem sincera para vocês A minha pontinha Ela solta com muita facilidade Porque Não sei se vocês viram aqui Eu uso uma lente de contato rígida E ela fica mais úmida O olho, sabe? Então Por causa disso Às vezes eu sinto Isso, tá? Que ela fica mais úmida Então solta com mais facilidade Aí quando eu colo a parte de fora Não sai por nada Gente, para tirar Depois tem que puxar Dói pra caramba Então para a noiva Ou para uma ocasião Que você está com medo Por exemplo Da De soltar Eu acho super ótimo A gente fazer isso, tá? Eu já tive noiva, amiga Que eu fui maquiar Pré-wedding E eu maquiei Um dia antes Sério? Aham E eu acho que essa dica Salvaria Nossa Super Porque daí não sai Com tanta facilidade, né? Então é bem legal A gente fazer isso também Estou passando o rímel Já? Gente, eu nem avisa Então, consigo sim A dente de contato Não atrapalha não Até mesmo porque se eu Tirar a lente Gente, aí que eu não enxergo, né? Porque meu grau é super alto Ó, Rafael Eu estou passando, ó Normal, tá? Um dia Vai querer passar Separar tudo Aí você vai arrancar os cílios E os cílios dela, né? Mas você vai passar Para deixar pretinho, ó Então, normal, ó Gente, se eu tirar Minha lente de contato Como o grau é muito alto Eu não vou enxergar nada Porque nesse olho aqui É 5 E nesse é 9 Nossa, amiga Coisa bacana Sim É bem alto Não, até agarra um pouquinho Sabe? Não vou mentir para você Falar que não agarra Mas é Não faz nada Você consegue passar Normal, tá? É Ele dá aquela travadinha Porque está com cola Mas não acumulou, não Não E o que às vezes acontece É você Tipo, passar essa cola Errado E aí na hora que você passa Os cílios se unem Em vez de deixar ele assim, ó Separadinho, tá vendo? Aí quando eles se unem Aí você não consegue separar Daí não tem jeito Só porque eu não tenho splash A minha não tem brilho Também não vou fazer Nesse chance Não acredito E batom? É, que batom Que a gente vai passar? Pois é, não tenho dúvidas Eu não sou de passar batom, né? Eu gosto de... É... Gloss, né? Então você imagina Eu vou pegar aqui Qual que vocês acham que eu passo, gente? Se falar vermelho Eu vou bloquear, hein? Nem vai combinar o vermelho Não mesmo, né? Gente, sigo chorando Tá chorando ainda? Eu tô, meu Não te falei Mas por que será? Eu tenho um olho problemático É o que fica fechado, ó Pode ver que um olho já tá aberto E o outro tá mais fechado Ó O que que eu vou escolher? Ai, lógico que não Não, vocês falam Eu vou aceitar Eu não sou assim Não, né? Amiga, devolvi tua cola, tá? Ué, tu não falou Que não tava usando a dela? Tem que fazer assim Que te deduz Separar aqui os pincéis Pra lavar O que que a gente vai pôr de batom? Ai, eu gosto Eu, na verdade Uso muito batom vermelho Mas acho que com a A make não vai ficar legal Vermelho, né? Também acho que não Vamos botar Uma corzinha de nada Cacá falou Pra tu botar Mais lindo Nossa, olha Aquele que tá aberto Olha Hã? Eu fechando E abri na gaveta Nude Nossa, nem lembro A gente não é clara Ai, era um bem É um Ai, é verdade Vou pegar aquela Rosicleia Cadê a Rosicleia, gente? Não tô vendo a Rosicleia aqui Aqui Você acredita ainda, Tepha? O quê? O quê? Não entendi, Tepha Nossa, parece que ela gosta de mim Pensa que ela gosta de mim Cara, eu tô com um machucado aqui na boca Sabe o que é isso? Vai Ó, vou mostrar aqui pra vocês Eu gosto desse aqui, ó Do gloss da Diva Vilela Ó O Paris Ele é lindo, lindo, lindo Nossa Tô dando pra falar agora Lindo, lindo, lindo Cacá não é boqueira Isso aqui eu queimei com brigadeiro Tu acredita? Menina do céu Tu fazia uma farofa de banana hoje? Não queimei a língua? Lá, viu? Eu fui Eu tava fazendo brigadeiro Com um rastinho de leite condensado Que tinha Aí sabe quando vai cair uma gotinha Tu não quer que suja o micro-ondas? Aí eu fui com o dedo Quando eu fui com o dedo Fui na boca e queimou Meu pai do céu E o louro aplodou Boqueira Cacá é terrível, gente Cacá é terrível Cacá é terrível Do nada Ai, que eu levei na boqueira Do nada Ai, Deus Que isso, Cacá? Estamos em horário nobre Gente, eu sou aquelas que Passa batom e faz assim ao mesmo tempo Eu tô me concentrando aqui Pra não fazer, vocês não tem noção Não tem noção Faltou batom Nossa, meu olho não para de chorar Sério? Tudo isso é emoção, gente Comigo Pois é Né? Eu acho Ai, meu Deus Fiz um contorninho, né? Pra contornar a boqueira Gente, eu acho que assim, ó Se juntar o meu batom e o meu iluminador Buscando Eu tô procurando o meu gloss Que eu fiz Mas não tô achando Como é que você fez? Com gloss transparente e pigmento É? É, eu vou fazendo agora Sabe essa paradinha aqui? Da Maybelline? Ai, sei, eu adoro Então, eu uso ele e o pigmento que eu tô afim Téfa, vamos fazer toda sexta auto maquiagem? Uai, vamos, gente Próxima sexta vai ser cut crease Pô, minha filha Tu tá Profissional mesmo, hein? Só tentei até hoje uma vez fazer cut em mim Só Uma vez Ó, vou ter pigmento aqui, ó O pigmento eu acho que é o classique Uau, que legal Como assim para maiores de 18 anos, gente? Como assim? Olha, gente Muitas dicas nessa live Pra vocês não perderem Nem parece a Michelle do começo Meu Deus do céu Aí vocês vão ficar falando Nossa, a Michelle maquiada Meu Deus, a Michelle maquiada Deveria estar sempre maquiada Qual o problema, gente? Do meu nheque-nheque aqui? Não tô entendendo Se a cadeira de vocês não faz nheque-nheque Deixa a minha fazer nheque-nheque Imagina, gente Pra fazer um cut crease Neste olho Ai, é baladinho, ó Né? Ai, meu voz Acabei de criar Daqui a pouco eu caio no chão aqui Ai, meu Deus Tá pronta Prontinha, gente Onde será a nossa festa A nossa baladinha No caso não teremos A nossa balada vai ser Pegar as crianças E dar comida Exatamente Exatamente Né? É a hora É a hora da jantinha deles É a hora do quê? Da jantinha Do Pedro Olha Eu acho que o Gabi já deve ter Almoçado Almoçado com certeza Ah, não Almoçado não Almoçado Ah, é? Vou fazer uma foto, gente Faz e marca, gente Desativa e escata Olha Olha a pose Da foto, meu amor Ai, chega Pera, senão a gente não vai Vai Gente, vocês têm alguma dúvida Querem perguntar Alguma coisa para nós Olha, eu vou deixar aqui Bem de pertinho Gente Acabou de me falar Que eu só tenho Dois minutos Para encerrar A nossa live E eu quero gravar ela Então eu vou encerrar agora A gente já volta Para dar tchau Tá? Tchau